Fala aí meus amiguinhos tudo bom com vocês? PlayDark quem tá falando e sejam todos bem vindos a mais um vídeo Bom pessoal hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de technique Por enquanto eu tô fazendo bastante vídeo de technique E eu achei duas coisas muito boas Que são os Eldritch Monolith Que a gente só vai poder é Abri-los se eu posso dizer assim Mais tarde E deixa eu ir aqui pra dentro Bom nesse episódio aqui Eu tô querendo fazer duas coisas Se der tempo né deixa eu ver se Pera aí deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Não tem nada deixa eu apagar isso aqui Eita Eu preciso ir ali pegar uma coisa mas eu acho que vai fazer barulho Opa leguinho Leguinho bem de leves Pera aí que eu não quero escrever isso Deixa eu pegar aqui o Quicksilver Eu acho que é uma Tenho quase certeza que é uma coisa do Do Towncraft Eu andei dando uma explorada e achei bastante cristal Mas pegar muito cristal também não é muito bom Eu tava lendo no Wiki do Do Towncraft E vi que pegar muito cristal também pode Fazer com que Fique a nossa A aura do lugar onde a gente tá fique muito ruim É Eu andei lendo bastante Eu andei dando uma lida Sobre o Towncraft E Vi uma coisa Eu vou explicar pra vocês mais ou menos como é que eu percebi Eu acho né que funciona assim Cada chunk Chunk é o que? Sabe quando você gera um mundo Por exemplo na versão 1 E depois você atualiza o seu Minecraft Para a versão 1.2 E aí quando você chega na parte onde o mundo não tinha sido gerado na 1.1 Aí Tem aqueles erros assim Aqueles erros assim Que fica tudo cortado parecendo uma fatia de bolo Bom Aquilo é um chunk Cada pedaço de terra é um chunk Então Cada chunk tem um tipo de aura Porque Tudo que existe no Minecraft Quando você instala o Towncraft Ele tem uma aura Então Essa aura Essa aura é liberada Na atmosfera Por exemplo Se eu mato esse gato aqui Matei Opa Deixa eu matar ele Pronto Pera aí Volta aqui gatinho Volta aqui caramba Aí matei Pronto A aura dele foi liberada Para a atmosfera Então Dependendo do bicho que você vai matando A aura vai ficando Ou melhor Ou pior E tudo mais É E aí Existem dois tipos de aura No 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 Towncraft Existe a Aura Vis Que é a aura boa E existe a aura Tainted Tainted Vis Que é a aura ruim Que ela faz coisas ruins acontecerem E Tá bugadão aqui E aqui E aqui tava bugado Mas agora não tá mais Enfim E aí tem a aura A aura Tainted Que ela é a má Quando O local tá muito cheio de aura Tainted Começa a acontecer coisas muito bizarras Começa a aparecer Monstros diferentes As Árvores começam a ficar petrificadas Começa a surgir vários Monstros diferentes E aí Começa a ficar tudo bugado Começa a ficar tudo louco Começa a aparecer coisas muito estranhas E o negócio começa a ficar ruim Então Por isso A pessoa tem que ficar tomando bastante cuidado Então as coisas começam a ficar muito loucas E Por isso Existem várias coisas que a gente pode fazer Para que essa atmosfera não fique ruim Como também Existem coisas que a gente pode fazer Para É Acelerar esse processo De Deterir 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 Deterirização Eu acho que é assim que se fala Da aura boa Que é a vice Se não me engano tem como você espalhar cristais Por aí Para purificar sua chunk Coisa do tipo Mas então É logo mais É quando Eu vou tentar aprender E aí a gente começa a fazer essa purificação Mas por enquanto A gente vai primeiro fazer uma coisa Para agilizar A nossa Mineração Que é o Catalyst Destruction Catalyst Primeiramente a gente vai precisar fazer Mobius Fuel Como eu já sabia que a gente ia precisar fazer Eu já fiz um bocado E a gente vai precisar fazer TNT A gente só vai precisar de 2 TNTs Na verdade Eu achava que a gente vai precisar de 4 Mas então Vamos pegar um pouco de pólvora Peguei? Peguei Vamos pegar um pouco de Ah Eu coletei bastante Abelinha também Eu não sei ainda para que serve Mas Depois Quando chegar no episódio Do um cara interessante Que ele faz Aí eu vou saber Vamos Fazer agora aqui 2 TNTs Devia ter botado mais areia ali Beleza 2 TNTs A gente precisa pegar agora O Mobius Fuel Mobius Fuel Inglês E lag Muito lag E beleza Fizemos aqui 4 Agora Faz isso Isso E aí Fazemos aqui O Cata Destruction Catalyst Mas É Eu vou explicar Não vou explicar primeiro Primeiro eu vou fazer outra coisa Que a gente precisa Que é Um negócio Que eu acabei de esquecer O nome Eu sei que tem Tem O Cuei Tem um Não sei o que É Deixa eu ver Aqui Eu me esqueci galera Que porcaria Vocês viram o barulho macabro agora Por isso que eu não gosto muito de jogar com som Porque eu fico Aqui peraí achei O A Kleinstar Em Então a gente vai precisar de Oito E um diamante Eu andei minendo bastante E olha só 64 diamantes Ainda bem né Eu gastei bastante picareta Vocês estão vendo aqui Já tá no final Opa Eu já ia fazendo um bloco de diamante Botar só um aqui no meio Fazer aqui ao redor E temos aqui a Kleinstar Ain Ain Zwei Aí você Vai evoluindo né Primeiro vem a Kleinstar Ain Depois vem a Kleinstar Zwei A Dry A Vire Acho que é a Vire A Sphere E tem a Ômega Que essa daqui Que é a mais Foda de todas É Pra fazer A Zwei Precisa de Quatro Ain Pra fazer a Dry Precisa de Quatro Zwei E por aí vai Ou seja A Zwei Vai ter quatro vezes O que essa daqui tem E por aí vai Por isso que essa daqui Tem um valor de MC Pra É Pra guardar Absurdo Não sei nem porque a pessoa vai usar Tanta coisa assim Mas beleza Agora o que que a gente vai fazer A gente vai encher Por que? Porque esse daqui Destruction Catalyst Ele tem Pra ele ser usado Ele precisa de MC Então vamos pegar aqui algumas Vamos pegar o Mobius Fuelzinho Mobius Fuel Opa Ah não é isso aqui não A gente bota aqui A Kleinstar Ele aprendeu Aí a gente vai Queimando aqui E o que que acontece Ele vai indo pra dentro Da Kleinstar Entendeu? Então vamos botar alguns aqui Pra dar uma enchida boa nela E agora eu vou Dar uma mostrada aí pra vocês Ela também precisa Pra você guardar MC Pra você botar aqui E sair pegando o que você quiser Aí Beleza? Deixa eu guardar agora aqui Os Mobius Fuel 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 É... Deixa eu botar alguma coisa aqui Pra ir se transformando Deixa eu pegar um desse Cadê a minha... Aqui Deixa eu pegar minha Crafting Table Portátil Vou botar aqui Aí ele vira 4 Mobius Fuel Fuel E aí vamos botar aqui Pra ele fazer upgrade Enquanto a gente tá lá embaixo A gente... Aí ó... É... O Anti... Anti-Matter Relay Ele vai guardando a energia Que não tá sendo utilizada Por isso aqui E... E ele vai transmitindo pra cá Se tivesse algum item aqui Na mira Mas não tem um item na mira Pra ser criado Então ele não vai ser... Ele não vai pegar nenhuma energia daqui Então vai começando a acumular Aí como... É... Eu botei agora alguma coisa Ele vai utilizar a energia Que tá aqui Vindo daqui E a energia que tá vindo Do Anti-Matter Relay Bem legal isso Agora vamos mostrar um pouco O poder... Magnífico Poder sim igual Da... Destruction Catalyst Vocês vão entender Por que eu vou precisar fazer Várias Alchemy Bag Vocês vão ver que vai ser Muito... Muito massa Deixa eu só dar uma mostrada aqui No... No que eu já fiz Ó... Eu fiz um pouco pra lá Um pouco pra lá Mas espera aí Deu uma lagada... Legal aqui Mas ó... Eu fiz vários túneis Aqui pro lado Porque eu fui clicando na parede E vi que tinha diamante Por aqui e tudo mais Mas isso não vai ser mais preciso Porque agora a gente vai ter A Catalyst Destruction Deixa eu ver Aqui a gente tá na 7 É bom ficar na 6 E aí vamos tapar aqui Um pouco do chão Beleza Tapei aqui Vamos quebrar aqui Só pra ficar certinho Vamos tirar... Não... Só aqui não Aí vamos fazer agora assim Um... Dois... Três... Deixa eu tirar aqui E agora vamos observar O incrível poder Deixa eu carregar ela toda aqui O incrível poder da Catalyst Destruction É... Não... Destruction Catalyst Olha só galera Diz aí se não é fodástico Diz aí galera É muito bom isso Isso vai ajudar bastante Na nossa mineração Então vamos... Vamos fazer... Dois de cada lado Fazer mais um aqui Assim... Beleza? Mais um E ó... O interessante ó... Tá vendo aquela bola preta? Primeiro... Essa bola preta ela não queima Ou seja... Se tiver lava ela não vai queimar E o que que ela significa essa bola preta? Ela... Ela são todos os itens Que... Que... Dropou disso aqui Que ele escavou Juntos Então é só você pegar ela Que pega tudo de uma vez Isso vai evitar o lag Pra quem tem o PC não tão bom assim Então ó... A gente vai fazer mais um pra esse lado E mais outro aqui O único problema ó... É isso aí... A lava E eu... Eu devia andar com... Com isso aqui na mão né? Pra evitar esse tipo de problema Vamos ver se tem um jeito melhor de tapar aqui Pra que a gente possa ficar tranquilo aqui Vai... Acha aí algum lugar pra botar isso Beleza? Botei aí... Aff... Deixa assim... Então eu vou... Catando aqui as coisas galera E quando eu dar uma boa minerada Eu volto aqui com vocês, beleza? Ah galera... Só pra eu mostrar mais uma coisa Vocês tão vendo né? Que ela... É... A Kleinstar tá sendo gasta Então é pra isso que a Kleinstar serve Pra... Pra ela armazenar o EMC Em vez de... E se não tivesse a Kleinstar Que que ela ia fazer? Ela ia pegar por exemplo O carvão Que tava aqui no meu inventário E ia utilizar o valor de EMC dele Pra ser o combustível da escavação dela Então é bem interessante isso aí Então eu vou dar uma minerada aqui Já voltamos Bom pessoal... Então... A minha Kleinstar aqui acabou de acabar Então agora o que... Agora eu vou dar uma... Uma catada aqui Nos minerais mais importantes que tem aqui pelo chão Olha só o que a gente achou aqui Olha só o maravilhoso diamante Opa... Deu um... Tá dando umas travadas agora Mas é porque eu tô perto da vila EMPC Eu não sei porque mas a vila EMPC tá dando tanto de lag Tá meio estranho Isso aí Mas então depois eu... Eu vou vim catar mais minérios aqui Se bem que... Eu vou catar só esse aqui Pra gente poder encher e botar ele dentro da Kleinstar de novo E aí depois eu vou vim dar uma minerada em off Mas agora a gente tem coisa bem mais legal pra fazer Na verdade não tão mais legal Porque isso aqui já é muito legal Mas então... Vamos subir lá E o que eu quero fazer é começar a fazer as coisas do Towncraft Pra que a gente possa melhorar a aura da nossa chunk bem mais rápido Porque... Eu tô percebendo que não tá nascendo muito bicho lá Tá na... Eu tô tentando procurar um cavalo Eu não acho muito bem Só que também Pra nossa sorte Pra nossa alegria Eu também não tô vendo nenhum slime roxo Nascendo perto da nossa casa Um slime roxo pode significar... Significa que a aura ela é muito forte Mas pode ser forte de ruim Ou pode ser forte de bom Só que tá dizendo lá pelo que eu entendi Que na maioria das vezes é muito... É forte de ruim Então... É... Eu vou dar uma dormida aqui Eu já volto É bem rapidinho Então eu quero logo fazer as coisas do Towncraft Para o mais rápido possível Melhorar a nossa chunk Porque eu tô procurando... É... Cavalos pra gente... É... Domesticar E poder sair explorando com eles Só que... É... Só que não nasce Vocês tão vendo ó Tem bem pouquinho monstro Quase nenhum Então eu quero logo melhorar isso aí Então primeiramente O que a gente tem que fazer? Se eu não me engano A primeira coisa a fazer É isso aqui ó Peraí... É... O Crustible Para fazer o Crustible A gente precisa de um vice-crystal qualquer Um caldeirão E uma fornalha Então vamos começar aí Deixa eu só guardar aqui as coisas Que tem bastante... Opa... Tem bastante coisa aqui né Para guardar É... Apertando... Control Shift Você passa todos os itens de uma categoria Ih galera Eu vou ter que utilizar aqui ó Esse baú aqui para guardar Se bem que eu vou na verdade Eu vou aproveitar para encher a minha... A minha Klein Star Deixa eu... Bom... Eu vou reciclar aqui as coisas Eu já volto aí bem rapidinho Bom galera então Aqui eu já dei uma boa limpada Vocês estão vendo aqui Já tá com dois mil É... Aqui tá... Bem vazio Botei aqui Distribuir Deixa eu... Dar aquela organizada básica E já peguei aqui Os itens que serão utilizados Agora... É... Na próxima... Na próxima as coisas Que a gente vai fazer Bom... Primeiramente... Opa... Deixa eu pegar aqui Pega vai... Beleza... Primeiramente o que a gente vai fazer A gente vai fazer o Crustbow Que ele vai gerar É... A gente vai jogar coisas nele E essas coisas vão virar Uma energia em Vis Em Vis e em Tent Para a gente poder... É... Utilizar para craftar coisas Na... No Tomic Infuser Que a gente também vai fazer Então... Primeiramente... O Crustbow É feito da seguinte forma A gente pega... Aqui... Um... Caldeirão Bota a fornalha embaixo E bota um... 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 Crystal qualquer Em cima A gente cria aqui o Crustbow Eu peguei o Fire Crystal Porque ele é o que eu mais tenho Eu vou inclusive pegar mais um Que a gente também vai precisar Então... Vamos... Aproveitar e botar logo ele aqui Deixa eu pegar o Crustbow Botar... Ele... Eu vou... É... Eu não sei bem onde é que eu boto Acho que... Vou botar aqui Beleza Agora a gente tem o Crustbow Não dá para clicar com o tom Eu acho que dá... Eu acho que... Eu achava que dava para você clicar... Ai caramba Achava que dava para clicar com o tom direito nele Mas não dá É... Você vai jogando coisas nele E ele... E elas vão sendo... Virando... É... Vis... Deixa eu pegar... Sei lá... Um pouco de barra de ferro aqui... E ai eu vou jogar lá para vocês darem uma olhada... Opa... Deckzinho... Básico... Ai você vai jogando ai... Elas vão... Elas vão... Travando o seu Minecraft... Né... Vai... Pega isso... Ai você vai botando ai... Vai... Ele vai enchendo ai... Entendeu? Ai depois você vai utilizar ele... Para fazer isso aqui... Agora que a gente vai fazer... Que é... O Taomic Infuser... Para que serve... O Taomic Infuser... Deixa eu ver novamente... Isso... O Taomic Infuser... Ele vai ser a Crafting Table... Do... Do Towncraft... Deixa eu botar aqui... Isso... Aqui... E... É isso... Não... Pera ai... Eu distribui tudinho... Ah isso aqui... E agora nós temos o Taomic Infuser... O Taomic Infuser... Ele vai usar... A energia de Vis... Para poder... É... Criar os itens... Deixa eu ver se botar do lado... Ele já vai utilizar o... Hum... Eu não sei se do lado... Ele já recebe o Vis... Deixa eu ver... Deixa eu fazer alguma coisa aqui... Deixa eu pegar um... Um Fire... Esse meio que eu acho que... Bom... Deixa eu pegar um Fire aqui... Crystal... E pegar... Uma madeira... Um pedaço de madeira... Só para ver se ele vai virar o... Opa... Precisa ser de quatro madeiras... Eu acho... Um... Dois... Três... Ai... Beleza... Então vamos botar aqui... Para ver se ele... Ele vira... Ah... Vira... Então muito bom... A gente já fez aqui... Enchanted Wood... Então não... Não precisa de ligamento... No começo... Porque se a gente fizer ligamento... É... Vai ficar muito atente... Porque tipo assim... No... Se a gente botar agora... O que eu ia fazer... Eu vou até fazer aqui... Só para explicar... É... Deixa eu pegar... Eu vou fazer só um mesmo... Porque como a gente não vai precisar utilizar... Por enquanto... Vai ser bem melhor assim... O Vis Conduit... O que eu vi... O Vis Conduit faz... Ele... Ó... Transporta... A energia que está aqui... Para qualquer máquina... Só que... Se a gente utiliza... Deixa eu quebrar aqui... Só para mostrar... Opa... Ele criou aqui um... Deppled Crystal... Que eu não sei para que serve... Por enquanto né... Depois eu vou ler mais sobre isso... E assistir os vídeos... Do... Um cara interessante... O Epix... Então ó... Quando eu fizer aqui... Ele vai passar energia... Deixa eu... Pegar mais um... Fire Crystal... Só para demonstrar... Direitinho... Opa... 3 não... Não precisa de 3 cara... É só 1... Então... Botar um... Fire Crystal... Aqui... Beleza... Aí ó... Vocês estão vendo... Parou de fabricar... Por quê? Porque acabou... A Vis que tinha aqui... No Conduit... Então... A gente precisa de um... Purificador... Só que o Purificador... Ele vai... Ele vai lançar... Esse Tente... Que é energia má... Na Aura... Então vai começar a ficar... Pior que a nossa situação... Então por isso... Vamos... Vamos tirar aqui... Gastou um pouquinho mais ó... Eu vou quebrar aqui... Vocês estão vendo que ficou roxo... Eu vou quebrar ó... Peraí... Vou quebrar ó... Saiu assim... Um... Uma energia má... Então por isso que é bom evitar... Ficar quebrando essas coisas... Eu vou... Continuar fazendo aqui né... Já que eu tenho 4 aí... Ia gastar 1 mesmo assim... E acabou aqui... Tá vendo? Aí a gente pega... Sobe... Sobe aqui... E joga mais aí... Pra ele fazer mais... E aí... Beleza... Fez aqui já... Só que eu acho que a gente também vai ter que purificar... Que aqui também ficou... Ficou meio... Escuro o líquido né... E mais uma vez... Uma travadinha básica né... Tem que ter essas travadas básicas... Então... Por enquanto pessoal... Nesse episódio a gente vai fazer só isso mesmo... Só não né... A gente fez bastante coisa na verdade... Eu vou... Eu vou continuar minerando... E... E eu vou ver mais coisas pra gente fazer... É... Eu vou tentar pegar um... Eu vou tentar achar um cavalo... Pra gente poder sair por aí explorando... Mas deixa eu só dizer uma coisa... Eu achei pouco... Tainted Crystal ó... Tainted Crystal... Eu achei bem pouquinho... E isso é muito bom... Porque se a gente... Se eu achei pouco... Quer dizer que a... O local... Porque os cristais... Eles... Dependendo do cristal... Ele vai tender... A crescer em um lugar... Que tem... Uma aura propícia pra isso... Então o Tainted... Vai crescer em um lugar... Que tem muita energia Tainted... Então não tinha muito aqui... Isso significa que... A gente está até aqui... Numa aura boazinha... Mas então pessoal... É... Eu espero que todo mundo tenha gostado... Eu estou gostando bastante... Do feedback de vocês... Está dando bastante trabalho de fazer... Mas eu estou me divertindo... Eu estou aprendendo bastante... Sobre esses mods espetaculares... Mods super complexos... Mas assim é que funciona né... Assim é que é bom... É... Vai ter bastante coisa cara ó... Eu mesmo estou querendo fazer... Essa daqui... Dark Matter... Eu estou querendo fazer... Essa picareta aqui véi... Essa picareta... É demais pessoal... Só que ó... Ela precisa disso aqui... Dark Matter... Precisa de 3... Ou seja... A gente vai precisar de... 8 vezes 3... Então a gente vai precisar de uns... Acho que uns 24 né... 24... A... 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 Ternales... F... 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 E vai precisar de... Três blocos diamantes... Então é muita coisa... Vai ser uma coisa assim... Que vai demorar para caramba... Tá beleza galera... Então... É isso aí pessoal, não esqueça de avaliar o vídeo, dizer aí nos comentários qualquer dica, eu gosto muito de ler, eu leio todos e respondo, todos que forem para responder, né? Se a pessoa falar, por exemplo, 1, 2, 3, aí eu não vou responder porque eu não tenho o que responder, né pessoal? Mas então é isso aí mesmo, tira nos favoritos se você gostou pra caramba e se você não está inscrito no canal, se inscreva. Como sempre está aí na descrição o link pra baixar o mod, está o link pra o canal do Epix, que é um cara interessante, porque o canal dele eu estou aprendendo muita coisa, então eu tenho que dar o devido crédito a ele e o devido reconhecimento, uma vez que o canal dele é muito bom. Tá bom pessoal? Um abração aí pra todo mundo e até o próximo vídeo.